Música Você sabia que 27 de outubro é o dia mundial do patrimônio audiovisual? Pois é, vamos saber mais sobre o tema com a pesquisadora e publicitária Rafael Lima. Música Ele tem o caráter de registrar a cultura do povo, independente de qual seja a vertente, e deixar registrado. Então, ele serve como um registro histórico. Como o filme em si, ele tem um elemento, ele é considerado como a sétima arte, então a gente tem o audiovisual, o áudio com o visual. Então, ele tem essa função de fazer esses dois registros. No decorrer histórico, foi se passando outras formas de registro, tanto registro literário, quanto o registro de áudio imagético, de imagens entre as diversas formas de imagens que a gente tem, a fotografia, a pintura. E o audiovisual, ele condensa isso e começa a registrar. Só que aí a gente deixa de ter apenas uma imagem parada, para uma imagem em movimento. Então, ele foi evoluindo de acordo com as tecnologias. Música A partir do momento que os equipamentos foram evoluindo, ele também evoluiu. Então, esse processo histórico da sua evolução também, ele serviu como um caráter de memória e registro de todo esse período. Então, a gente, quando a gente pensa em memória, você tem uma memória de uma identidade cultural desse povo, como é que ele se comporta, em termos de estética, de áudio, de um período como as pessoas se comportavam, como elas falavam. E aí a gente tem os produtos audiovisuais, que conseguem captar esses produtos. Então, temos o filme, documentário, as novelas, as longa-metragens, curta-metragens, os programas jornalísticos de TV, as vinhetas de aberturas, os VTs publicitários também, que eles trabalham no horário comercial antigo. Hoje ainda a gente tem muito forte o processo da publicidade, que ela marca muito o nosso tempo. Como é que as pessoas se comportam, como é que elas consomem. Hoje nós estamos em um processo de consumo por demanda. Então, nós pegamos um processo analógico, foi para o digital, e hoje a gente está disseminado todos esses vídeos na internet. Então, as pessoas hoje tendem a consumir o produto que elas querem. Atualmente nós temos o processo da cultura, da convergência, que ela é... o conteúdo ele vai... ele se dissemina, se interlaça, se converge entre as mídias. Então, um conteúdo que você consome na novela, você... Um exemplo, você consome no filme, você consome na literatura, você consome no... Nas redes sociais, né? As redes sociais que você está tão pulverizada aí, tem vários tipos de vídeo, que... tanto os vídeos de longa metade, quanto curta metade, quanto os stories mesmo, que são vídeos efêmeros curtos. Então, temos esse processo. Então, a partir do momento que a gente tem o consumo por demanda de conteúdo, ele também, os produtores de conteúdo, eles têm que acompanhar o processo da sociedade. Que a gente tem o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial é sobre as crenças e costumes, danças, e o patrimônio material é tudo aquilo que a gente... são objetos. Que marcam o processo histórico daquele período. Então, ele entra no processo de identidade cultural, que... registra aquele... a cultura de um povo. Temos três processos. Conservação, duplicação e restauração. Restauração a gente já entra com os... os vídeos mais antigos. que aí ele precisa de uma conservação e restauração caso se perca ao longo do tempo. Se ele se perder ao longo do tempo, aí precisa sim. A conservação é muito importante porque ele pode se perder com todo o processo de objetos. ele se deteriora e aí ele pode se perder. E aí, para evitar isso, a duplicação, ter cópias. Uma única cópia, ela pode realmente, com o tempo, ela se perder. Então, é importante que se tenha cópias desses produtos audiovisuais para que tenhamos esses registros históricos. que aí 20 minutos e viro de esse vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.